O grande dia chegou! Hoje vão ser realizadas as meias finais e a grande final. Vamos descobrir o verdadeiro campeão deste campeonato de livres no meio das 16 equipas que participaram. Relembro que não controlo nenhuma equipa, é sempre o CPU. Esta é a tabela do torneio. Hoje vamos ter Atlético Madrid contra Barcelona e Real Madrid contra Manchester City nas meias finais. Mas atenção! As regras desta competição são muito simples. Vão ser 5 livres e todos eles da mesma posição. Sempre na linha dos 26 metros do lado esquerdo e 26 metros do lado direito. Aqui. Depois vamos passar para o meio. Vai ser na linha de 22 metros. E depois um bocadinho mais à frente. Na linha dos 16 metros. E por último vai ser batido um livre na zona dos 29 metros de distância. Também convém referir que só vão marcar as faltas, os livres, os melhores jogadores das equipas. Ok? E eu não vou controlar nenhum jogador. Nem no ataque, nem na defesa. Simplesmente vamos assistir a este torneio e ver quem vai passar à próxima fase. E antes de passarmos ao torneio, quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Mais conteúdo deste irá existir entre outras coisas e outras séries aqui no canal. Estou a pensar em fazer um torneio português e brasileiro. Diga-lhe nos comentários. Estou a pensar em fazer um campeonato português e brasileiro tudo misturado. Imaginem 16 equipas portuguesas e 16 equipas brasileiras. 32 equipas num campeonato. O que é que vocês dizem? Diga-lhe nos comentários se vocês gostavam ou não. Ok? E não se esqueçam. A meta para este vídeo é 30 likes para eu trazer novos desafios aqui para o canal. Portanto, sem mais demoras, vamos então ao que interessa. E o primeiro jogo vai ser Atlético Madrid contra Barcelona. O Atlético Madrid vai começar a bater o livre com qualquer para a defesa de Neto. Primeiro remate aqui do Atlético Madrid a falhar. Está 0 a 0. Vamos ver quem vai passar à grande final. Vamos então ao segundo livre de 26 metros contra a barreira. Mais um livre. É o terceiro. Está batido e está lá dentro. Com o que é bater Neto que está na baliza. Recentemente contratado pelo Barcelona. Olha o quarto livre para o Atlético. Está lá dentro. Olha só. Está a correr muito bem o Atlético isto. Vejam só. Último livre. Vamos ver para a defesa de Neto. Que defesa. A negar o terceiro gol do Atlético Madrid. Excelente defesa. Fantástico. Bom, agora é a vez do Barcelona com o Messi. O Barcelona vai perder 2 a 0. Está batido. Está lá. Olha o Messi. Messi que tem marcado muitos golos neste campeonato de livres. É dos melhores marcadores. Ele e Ronaldo. Vamos ver. Segundo livre. Meu Deus. 2 igual na partida. Olha só. Félix na barreira. Meu Deus. 2 igual. E o Barcelona ainda tem mais 3 livres. Vamos ver. Contra a barreira. Bora lá. Já não vale. Já não vale o Barcelona. Vamos então ao quarto livre. Olha só. Messi. Contra a barreira. E vamos ao último. Olha Messi. Olha Messi. Vamos ver. Está lá dentro. O Black ainda toca na bola. Parece-me. Não consegue defender. Parece-me que não tem força suficiente. E o Barcelona está na grande final. Acaba de eliminar o Atlético Madrid. E sem mais demoras. Vamos então passar para a outra meia final. E a próxima meia final é Juventus contra Manchester City. Quem vai começar é Cristiano Ronaldo pela parte da Juventus. Vamos ver. Ronaldo para a defesa. Está lá muito bem Ederson. Segundo livre. Ronaldo. Bateu. Bateu Ederson. 1 a 0 para a Juventus. Muito bem. Ederson ainda esticou-se todo. Vamos mais um livre. Aí está lá. Cristiano Ronaldo. 2 a 0 para a Juventus. Olha só Sané. Paixou-se. 2 a 0 para a Juventus. Vamos ver. Vamos ver. Deixa para Pianic. Está lá dentro. Olha só. Olha a Juventus. Olha a Juventus a dar tudo. 3 a 0. 3 a 0. Que grande vantagem que a Juventus está a ter. Está a levar. E ainda falta mais um livre. Vamos ver. É o último para Ronaldo. Ui. Como é que é possível. Como é que é possível meus amigos. Incrível. O Manchester City vai ter que marcar 100% de eficácia. Ou pelo menos 80%. Ui. Passou perto. Tem que marcar. O Manchester City tem que marcar para estar na luta. Kevin De Bruyne. Falhou. Contra a barreira. Olha mais um livre. Vamos ver. Kevin De Bruyne. Deixa para Godogã. Ui. Grande livre. Muito bem marcado. Muito bem marcado. Sim senhor. Mas. Meus amigos. Manchester City. Não tem hipóteses. Já não tem hipóteses. Eles estão eliminados. Vamos ver. Mais um livre. Godogã. E está lá. Muito bem marcado. Godogã. Muito bem marcado. Sim senhor. Aí está. Meus amigos. Último livre para o City. Vamos ver. Está batido contra a barreira. E vai para as mãos de Buffon. O que quer dizer. Que a Juventus. Está na final. E já temos então. As duas equipas finalistas. Que é então a Juventus. E o Barcelona. Vamos ver qual destas equipas. Vai ganhar este campeonato. Antes de irmos para a final. Comentem aí embaixo. E digam. Qual é a equipa que vocês acham. Ou qual é a equipa que vocês estão a torcer. Para ganhar este campeonato. Sem mais demoras. Vamos então passar. A grande final. Vamos ter Ronaldo. Contra Messi. E Messi contra Ronaldo. Vamos ver qual destes jogadores. Vai levar a taça. E a grande final chegou. Barcelona contra Juventus. Quem vai começar. Ela é o Messi. Vamos ver. Messi. Número 10. Está batido. E está lá dentro. Parece-me a mim que a bola ganhou um efeito fantástico. A bola subiu e desceu de repente. Está lá dentro. 1x0 para o Barcelona. Segundo livre para as mãos da Buffon. Vamos ao terceiro livre para o Barcelona. Está bem Messi. Ok. Falhou agora o terceiro livre. Vamos a mais um. Vai ser o quarto para o Argentino. Olha o Barcelona contra a barreira. Vai ser o último para o Barcelona. 1x0. Olha só. Bem Buffon. Defendeu. E agora é Cristiano Ronaldo. Pela parte da Juventus. Defende Neto. Segundo livre. Cristiano. Bateu. E está lá. Ronaldo. Um igual. Está tudo empatado, meus amigos. Tudo empatado. Um igual. Ronaldo contra Messi. Vamos ver quem vai levar a taça. Será que termina empatado? Não. Ronaldo. 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 E aí está a vitória. É da Juventus. É da Cristiano Ronaldo com aquele gol. A Juventus. A Juventus. Elimina assim o Barcelona. Vamos ver o último livre de Pianic. Para a defesa de Neto. A Juventus ganha 2x1 ao Barcelona na grande final. E festeja assim o campeonato. O campeonato de livres da Champions. Aqui está. Meus amigos. Parabéns às Juventus. Cristiano Ronaldo. Sem dúvida. Foi um grande. Uma peça fundamental. Apesar de Pianic também ter marcado nas meias finais. Ronaldo. E Messi. Atenção. Foram os melhores marcadores deste torneio. Aqui está a taça. A organização. Já está a escrever. O nome da Juventus. Lá na taça. Muito bem. A Juventus. É a nova equipa. Campeã. Deste torneio. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Deixar o like. Mais campeonatos destes virão. Se vocês quiserem. Vai haver mais. Torneios destes. No PES 2020. Digo aí nos comentários. Qual vai ser o próximo. Ok. Se vocês quiserem. Eu trago o campeonato. De Champions. Ok. Se vocês quiserem. Eu trago o campeonato. Em cantos. Da Liga Portuguesa. E também posso trazer. Este campeonato. Em penaltis. Simplesmente. Digo aí nos comentários. Qual é o campeonato. Que vocês querem. Qual é as ideias. Que querem. Que eu traga aqui para o canal. Uma das coisas. Que eu estou a pensar. Trazer agora. Recentemente. É campeonato português. Em cantos. Ou campeonato português. Contra campeonato brasileiro. O que é que vocês dizem. De ser 32 equipas. 16 portuguesas. E 16 equipas brasileiras. Acho que era muito interessante. Vermes. Qual das equipas. Seria campeã. Se estas 32 equipas. Jogassem. Bem malta. Bora deixar o like. Inscrevam-se no canal. Fiquem bem. Joguem muito. E tchau. Muito obrigado a todos. Pelo apoio.